Estou aqui para desejar a todos um Feliz Natal e até mesmo para você que está dizendo que não tem motivo para ter um Feliz Natal, Feliz Natal mesmo assim. Tudo indica que esse Natal vai ter que ser feita na base do isolamento e na verdade já teve o Natal isolado, quando Jesus nasceu, ele estava isolado, nasceu sozinho. Ele, o pai dele, que é José, que no caso estava fazendo papel de homem, o pai e a Maria, sua mãe, que estava sozinho na manjadeira, junto com os animais. Deus não castiga ninguém, mas ele usa as circunstâncias para nos ensinar. Nessa pandemia, que as pessoas vão ter que passar o Natal sozinho, possa lembrar que quando ele nasceu, ele também nasceu sozinho. Só a família dele estava presente. Era uma noite fria, ele sozinho na manjedoura. Quantos Natal Jesus tem passado numa manjedoura? Numa roda de amigos, umas festas, no Papai Noel, mesa farta, pessoas jogadas para a rua, passando fome. Eu não vou entrar aqui, entrar num entendimento que a gente tem de Jesus ter nascido na manjedoura, porque as pessoas vão dizer que é a teoria da prosperidade. Mas Jesus nasceu no meio do estábulo, junto com os animais, não é porque ele era pobre. Ele nasceu no meio do estábulo, porque a cidade estava lotada de gente. Estava tendo o censo, aí não tinha os licenciadores que saiam de casa em casa, ele tinha que ir lá onde o governo determinasse. E Maria teve que ir lá com José para se registrar no censo. Chegou lá, a cidade estava toda lotada. Não tinha hotel. E a estrebaria da época é como hoje é uma garagem, é um posto de gasolina onde param os carros, onde param os caminhões. Eles usavam o hotel, a estalagem para guardar as pessoas. As estrebaria para guardar os animais. Os animais não estavam soltos na rua, tinha uma estrebaria, tinha o coxa, a cocheira, para guardar os animais. Aí quando falaram da situação, eu falei, ah, o único lugar que tem para você é ficar na estrebaria. Que este ano, num momento de solidão, que muitos irão passar, convide Jesus para passar junto com você. Não deixe ele numa estrebaria, não, igual a quando ele nasceu. Deixa aí, porque a mulher grávida com a cana, com o marido, Ah, essa mulher grávida aí, rapaz, esse neném vai nascer, vai incomodar muita gente aí. Põe a estrebaria para lá. Deixa ele lá na estrebaria. Não dá nada não. Quantas noites, quantos natal, Jesus passou na estrebaria. Não foi convidado para estar dentro de casa. Que esse ano possamos refletir. E convidar Jesus para dentro da nossa casa. Para ele passar o natal com a gente. Porque quantas vezes a gente deixou ele para de fora. Feliz Natal a todos. Inclusive para quem está dizendo que não tem motivo. Feliz Natal a si mesmo. Jesus está aí, na sua porta. Só entra se você deixar. Feliz Natal.